Eu não tô conseguindo nem dormir direito Por causa dessa dor que dói demais do peito Quando pegam o sono já é madrugada Ah, e quando acordo tudo está do mesmo jeito Parece que não tem remédio que dê jeito É inútil dormir porque essa dor não passa Ah, quem dera eu pudesse te arrancar do peito Mas isso é impossível, eu sei que não tem jeito Quando a gente se apaixona perde a razão E a solidão é cega, muda e surda, cheia de defeito E só você voltando é quem vai dar um jeito O descompasso do compasso do meu coração Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente Basta acreditar no amor que o ciúme é quem passa a não ter razão Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente Basta acreditar no amor da gente Que o ciúme é quem passa a não ter razão Ah, eu não tô conseguindo nem dormir direito Por causa dessa dor que dói demais no peito Quando pego no sono já é madrugada Ah, e quando acordo tudo está do mesmo jeito Parece que não tem remédio que dê jeito É inútil dormir porque essa dor não passa Ah, quem dera eu pudesse te arrancar do peito Mas isso é impossível, eu sei que não tem jeito Quando a gente se apaixona perde a razão E a solidão é cega, muda e surda cheia de defeito E só você voltando é quem vai dar um jeito Do descompasso, do compasso do meu coração Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente Basta acreditar no amor da gente Que o ciúme é quem passa a não ter razão Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Ah, eu não tô conseguindo nem dormir direito Por causa dessa dor que dói demais do peito Quando pegam o sono já é madrugada Ah, e quando acordo tudo está do mesmo jeito Parece que não tem remédio que dê jeito É inútil dormir porque essa dor não passa Ah, quem dera eu pudesse te arrancar do peito Mas isso é impossível, eu sei que não tem jeito Quando a gente se apaixona perde a razão E a solidão é cega, muda e surda cheia de defeito E só você voltando é quem vai dar um jeito O descompasso do compasso do meu coração Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente Basta acreditar no amor da gente Que o ciúme é quem passa a não ter razão Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente Basta acreditar no amor da gente Que o ciúme é quem passa a não ter razão Eu não tô conseguindo nem dormir direito Por causa dessa dor que dói demais o peito Quando pego no sono já é madrugada Ah, e quando acordo tudo está do mesmo jeito Parece que não tem remédio que dê jeito É inútil dormir porque essa dor não passa Ah, quem dera eu pudesse te arrancar do peito Mas isso é impossível, eu sei que não tem jeito Quando a gente se apaixona perde a razão E a solidão é cega, muda e surda cheia de defeito E só você voltando é quem vai dar um jeito Do descompasso, do compasso do meu coração Então vem Vem, vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente Basta acreditar no amor da gente Que o ciúme é quem passa a não ter razão Então vem Vem porque eu sei que tu me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma direção Então vem Vem que dessa vez vai ser diferente